Fala meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Espaço da Bola, mais um pré-jogo de partida do CSA. Vamos falar sobre o jogo de amanhã, CSA e Londrina, fora de casa, 11 da manhã. Mais uma vez vamos jogar nesse horário, muito cedo, mas que já jogamos aí num domingo, e agora vamos jogar de novo, só que no sábado, amanhã. Então vamos que vamos falar um pouco dessa partida aí, já querendo agradecer a todos vocês que estão presentes aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para dar essa forcinha para a gente, dá o like aqui nesse vídeo para ele ficar em alta aqui no YouTube, e mais pessoas conhecerem aqui o nosso conteúdo, quanto com a força aí de vocês para a gente seguir crescendo, tá certo amigo? Então, vamos falar um pouco desse jogo que, poxa, em alguns momentos atrás, quando era véspera de jogo, a gente ficava na ansiedade, esperando chegar logo o jogo para a gente poder torcer pelo CSA, mesmo sabendo que era um jogo difícil, a gente ia na expectativa do CSA fazer uma boa partida. Hoje, quando se aproxima um jogo do CSA, a gente já encara com mais preocupação, com mais angústia, né? Pela fase do CSA, que amarga aí já seis jogos sem vencer, quatro empates e duas derrotas. E o pior, não é isso, são atuações que frustram o torcedor, são atuações que deixam o torcedor totalmente desanimado, velho. Então, é com isso que a gente encara já essa próxima partida, principalmente sendo fora de casa. O CSA não venceu ainda fora de casa. Dentro de casa, até o CSA não perdeu ainda também, né? Tem duas vitórias e um monte de empate, mas como mandante ainda não perdeu, né? Tomara que eu não zique, pelo amor de Deus. Mas o CSA, como visitante, também ainda não ganhou. As duas vitórias que conquistou, é muito pouco só duas vitórias, conquistou dentro de casa. Então, agora a gente vai jogar fora, já é mais motivo para mais desespero. Ave Maria, meu Deus do céu. Mas vamos que vamos, né, bicho? Amanhã tem outro jogo aí, o CSA entrou na zona de rebaixamento. Tem que reagir, é obrigado a reagir. Não pode se abater, né? E não pode ter um time morto e sem sangue nenhum, igual esse que a gente viu jogar contra a equipe do Sampaio, né? O time precisa apresentar algo diferente. O time precisa apresentar algum diferencial nesse jogo agora, se quiser conseguir alguma coisa, para escapar da zona de rebaixamento. Porque a situação já é preocupante pelo nível de atuação do CSA. Imagina entrando agora na zona de rebaixamento. Então, tem que reagir urgente, né? Mas vamos lá. O time do CSA tem o desfalque do zagueiro Wellington, Wellington suspenso, então deve ir a campo com o Marcelo Carné, o Lucas Marques, o Anderson Martins ou o Douglas, um dos dois, e o Lucão. E o Diego Renan, pelo lado esquerdo. A não ser que o Hernandes esteja bem, né? Eu acho que o Diego Renan segue como titular, mesmo depois daquela papagaiada do jogo passado, né? Aquela falta ridícula que ele bateu, pelo amor de Deus. Ou então, até para o lateral esquerdo, o Edson, né? Que ele é do Sub-23 do CSA, pode ser até que ele ganhe espaço. Mas aí eu fico nessa dúvida, na lateral esquerda. O Edson até tem entrado bem em alguns jogos, hein? Edson, agora eu estou meio perdido. Me corrijam aí, por favor, se estiver falando o nome errado do garotão, viu? E o CSA deve ir a campo lá, o meio de campo com o Giovanni Giva Santos e Gabriel. No ataque deve ser o mesmo, né? Não tem muita coisa que fazer. Deve ser o Rodrigo Rodrigues, o Osvaldo e o Lucas Barcelos. Ou o Marco Túlio, né? Um desses três aí, devem jogar. Possivelmente o Mezenga possa ganhar espaço também. Eu acho que o Alberto Valentim vai querer tentar reintroduzir ele ao time. Mas a gente vê a falta já de peças, né? Do CSA. Sai o Lourenço, que fez uma boa partida contra o Grêmio, o CSA, naquela escalação lá, que tinha o ataque com o Gabriel. Aí de um lado o Osvaldo, o Lourenço do outro e o Rodrigo Rodrigues no ataque. Então, assim, quando o Lourenço saiu, o time do CSA caiu de rendimento. Muito rápido. E aí acaba levando um empate também ali. Mas o time do CSA, quando perdeu ali o Lourenço, quem entra não dá conta do recado. O grande problema é esse também, né? Então, assim, a gente mal tem um time titular. E aí os caras que entram e fazem alguma coisa positiva acabam saindo. Será que o Lourenço volta para esse jogo? Eu não sei, né? Ele saiu machucado no jogo contra o Grêmio e não jogou essa última partida contra o Sampaio. Então, eu não sei se ele joga também, né? Então, a gente deve ter um time com algumas modificações aí. Eu acho que o Alberto Valentim deve mexer em algumas situações, algumas posições. É obrigado a mexer na zaga por causa do Wellington, né? E no ataque eu fico em dúvida. Aí, na lateral esquerda eu fico em dúvida também. O ataque eu fico em dúvida. Rodrigo Rodrigues ou Mezenga? Quem joga na direita? Vamos ver aí quem ele decide colocar nesse time. Mas, o que não pode é essa mesmice, né? O que não pode é manter esse nível de atuação. E a gente precisa reagir, precisa acordar. Né, galera? Mas, enfim. Amanhã tem a nossa análise do jogo do CSA logo após a partida. O jogo é 11 da manhã. A nossa análise é logo depois do jogo. 1 da tarde devo começar por aí, certo? Mas logo depois do jogo, cola aqui no YouTube do Espaço da Bola que a gente vai estar ouvindo. Beleza? Então, vamos que vamos. Tá certo, amigos? Bem, só mais ou menos isso mesmo. Pra falar do jogo de amanhã. E quero agradecer aí a presença de vocês aqui no canal. Gente, tamo junto. Um abraço. E, eita, falar do nosso adversário também, né? Vamos nos prestar do nosso adversário. O Londrina, ele tá aí em 12º colocado. Tem 18 pontos. Tá com um jogo a menos também, né? Uma partida que foi adiada contra a Chapecoense. Então, poderia até subir mais de posições aí, se vencesse o jogo radiado, né? Mas o CSA, se venceu o Londrina, fica ali com a mesma pontuação. Fica atrás ainda do número de vitórias, que é critério de desempate. Mas, é... É, o CSA tem que... Esse jogo não pode ir lá pra pensar em empate, né? Acho que o CSA tem que pensar em ganhar. Pra afastar essa má fase. E, assim, também o Londrina não é aquele adversário que é um monstro, né? Um bicho. O CSA tem alguns adversários bem mais assustadores, né? Na sequência. O CSA vai jogar contra o Londrina agora. Depois, em casa... Eita! Travou aqui. O CSA pega o Cruzeiro lá na última rodada, né? Do primeiro turno. Pega Ponto e Preto em casa. Vila Nova fora. Bom, são até jogos mais tranquilos. Mas depois pega o Cruzeiro e tal. Então, vai ser complicado, né, velho? Mas, assim, pela sua ação atual do CSA, eu acho que não pode pensar em empate. É claro que o nível de atuação do time não deixa a gente sonhar tão alto. Mas, também, a gente não pode abaixar a cabeça e se entregar, né? Tem que tentar disputar, pelo menos. Mas é isso, galera. Obrigado pela presença de vocês aqui no canal, tá? Tamo junto. Muito obrigado. E até amanhã na análise do jogo, viu? Um abraço, galera.